Olá meus amigos, irmãos, internautas que não estão antenados assim como eu Pois é hora do almoço e ainda não almocei Era mostrar pra vocês meus saques alto, velil, serelepe Eu acho que ele é de 88, porque o número de série dele termina em 88 Desplacado, antigão ele, da minha idade Todo desplacado e aqui era preto também O Tudel ficou no bronze, porque o Tudel não tinha um níquel por baixo da pintura Eu acho que não vai dar pra pegar os engraves, mas é o serelepe Está gravado aqui no corpo dele, bem aqui, o nome serelepe Vou mandar um som pra vocês ouvirem O Tudel não tinha um níquel por baixo da pintura O Tudel não tinha um níquel por baixo da pintura Nada a ver esse final Fiquem com Deus Tudel não tinha um níquel por baixo da pintura